como é que é que matou-me no havó Like a boss, pessoal, é isso mesmo é isso mesmo que eu gosto ai tá tá, estamos a dominar por completo estamos a dominar por completo, este é um bú onde é que anda isto, ah... tomem atenção Mas isto está andando a disparar para onde? Ah nossa senhora Oh Ricardo agora não te vou responder mano Agora estou a jogar Mata a vontade rapaz Mata que eu vou te matar Toma Nero Toma lá Nero Toma lá Nero Olha temos ali inimigos Inimigos Toma Ah agora Nero matou É isso mesmo Moleque boss está a ficar rinido Está a ficar rinido oh pessoal É isso mesmo vamos embora vamos embora Não vão-se embora nada Vão-se embora mas é aqui falar nesta coisa Estás a ver oh mano Pronto Deixa eu ver aqui o vídeo Para arrepentar com os ouvidos Olha o inimigo Olha o inimigo Oh Nero Oh Nero Trazem dois Andam dois Pima já morreu só Nero Olha 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 Eu vou nascer 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 Que é melhor é verdade Calma Calma Agora Oh mano oh mano Deve estar para aqui Aqui P*****-se vai estar outro Ah Nero agora foi minha vez amigo Agora Mai vez Mai vez Hein Mai vez Olá Lá? Está aqui alguém? Ah, está aqui ouvindo um gajo com silenciador. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ó pessoal, ó pessoal. Vamos lá ver se ele sai. Não sai, mano. O gajo não deve até ir para o cima desse canto. Toma, padeleiro. Foz, foz, foz. É a mesma boss. Olha, o Ricardo já pôs, seu amigo. Olha uma facada. É uma facadinha. É uma facadinha, caralho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha outra. Vai mais uma facada. Deita isso, olha aí. Ora, 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 ora. Não, não, não. Toma, toma. Esta sequência, esta sequência ali no meio do inimigo. É isto mesmo. É isto mesmo. Isto é BF3. Toma. Está com dor de barriga, o paneleiro. O que é que este nube anda aqui a fazer? Deitado, este cabrão do caralho. Opa, pelo amor de Deus. Boa, Nero. Já foi-se, Nero. Está bom, amigo. Está bom. Não, não te preocupes. O Protói está aqui. Anda lá, Nub. Nub. Anda lá, Nub. Avança, Nub. Porque eu estou aqui sozinho, Nub. Oh, Nub. Avança. Ah, nossa senhora. Que este nube na avança. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Foda-se, estou aqui so... Oh, meu Deus. Perdemos o objetivo. Agora, um já está. Man, eu estou fodido com esta merda destes nubes. Não, 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 não. Foge, foge. Foge para o Toi. Oi, Man. Aia man, estou f***. P***-se. Tchau amigo, tchau. Aia man, estou f***. Anda cá cabrão. Anda, avança. Anda cá. Anda cá. Aia man, não tenho balas. Não tenho nada. Olha caralho. Toma padeleiro. Era o Ricardo. Oh Ricardo, desculpa aí. Oh Ricardo, desculpa aí. Estava a virar. Ele a afiar na faca. Oh pá, não dá. Isto no beijo não está a ajudar. O beijo não está a ajudar. Ah man. Bem, vou nascer aqui na... Oh pá, vou pôr a cena da especialização emo. Para ter um bocadinho mais de... Mais de munições, não é verdade? Aia man. Olha, vou aqui deste avião. Oh não. Prontos. Aia man. Aia f***. Vou começar já a conquistar aqui esta bandeira. O no beijo não está a ajudar. F***-se. O no beijo não está a ajudar. Oh pessoal lá. Já estamos a falar com certeza. Bez e Rei. Com certeza. Não quer dizer mais com certeza. É de certeza absoluta. Mas é assim. É assim mesmo. Prontos. Eu vou avançar até ao fim. Vou lutar até ao fim. Até ao fim. Até ao fim. Vamos até ao fim. Adeus amigo. Vai para ai tu. Vamos perder este jogo. A fala do no beijo. A fala do no beijo. Prontos. Mais um aqui. Aqui é para o protói. Eles aquecem e eu como. Vamos embora. Eles não estão a fazer o objetivo. É complicado. Eles não estarem aqui a fazer o objetivo. E vi também. A minha mira não está a ser. Mais indicada possível. Para os dias de hoje. Não é verdade? Olhe ao Nero. Tem calma Nero. Tem calma Nero. Ah estava ali alguém. 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 Bem, agora Vamos matar, agora é para matar Olha, olá, está aqui alguém? Ai, é o Ricardo Ai, é o Ricardo, desculpa lá, puta Não tive culpa, eu não ia te matar agora Desculpa lá, Ricardo, não ia te matar agora Desculpa lá, amigo Desculpa lá, desculpa lá, não tive culpa Agora desta vez não tive culpa Estás a ver? Estava para aqui um mar mais A mim não falha, a mim não falha Oi, 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 não, 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 não! É isso, é isso, pronto, está isso Perdemos, estás a ver, oh mano, estás a ver? Mas agora o Ricardo veio para aqui Que é meu amigo Epá, sinceramente, tipo,興abida do rapaz Eu podia ter dado uma facada, a facada E não deu mas pronto eu não posso levar a equipa às costas se elas não ajudam também na verdade isto é diferente do Call of Duty aqui a gente deve jogar entre ajuda dar todos mais dinheiro se eles não a dão pá muito já fiz eu muito já fiz eu isto é garantido muito já fiz eu não tenho corpo suficiente para levar a equipa às costas mas pronto pessoal eu espero que tenham gostado caso gostes avaliz comentes isso é extremamente importante olha ganhei dos medalhas like a boss salam pronto da minha parte é tudo e deixa lá ver quanto é que ficou ficou 2910 da minha parte é tudo até um próximo vídeo abraço e fui